E aí galera, vamos com mais uma partidinha Tá vendo os caras tudo junto com o maluco e eu te matei A bala tá comendo firme aqui Caralho, é amigo, é amigo É amigo A bala tá comendo firme Porra E a roubada de bandeira é espetacular Agora tem que pegar a nossa Cadê a nossa? Cadê a nossa? Pegue ninguém então Procura a nossa banheira É a bruxinha Caraca, eu não acho que era aqui da onde está vindo esse cheiro Caraca, mané Pegar aquele puta agora, mané Atrás dele Acho que vai ter que parar de ficar mocegando ali É assim, pô É assim que tem que ser É assim que tem que ser, galera É assim, pôr É assim, pôr É assim, pôr Cadê? Cadê esse puto? Tinha um puto ali, ó Ele tá entrocado Hum, eu tava ali, viu Tinha um ali Tinha um ali Burrão aí Burrão aí Burrão aí Escondido aí não É assim, pôr É, a partidinha é legal, hein Gostei dessa Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like maroto Ah é, a Camila da Morte foi nova Pra gente poder trazer muito e muito mais vídeos desses aqui Valeu, galera Tchau